Música Olá, Universidade em Destaque a partir de agora. Saiba como foi o recital de canto e piano que aconteceu ontem no Teatro Caixa Preta. Conheça também o evento da pós-graduação em Comunicação Social, que deve reunir pesquisadores de todo o Estado. E ainda projetos do curso de desenho industrial, que desenvolve carrinhos de lomba. É tudo isso agora no Jornal do FSM. Música Olá, nos dias 17 e 18 de julho, a UFSM recebe a segunda Jornada Gaúcha de recepção. Vamos saber mais sobre esse evento na entrevista a seguir com Laís Batiste. Olá, Jair. Eu estou aqui com as professoras Liliane Dutra e Viviane Borelli, que estão organizando a segunda Jornada Gaúcha de pesquisadores de recepção. Eu vou conversar então um pouquinho com a Liliane. Eu queria que ela explicasse um pouquinho então o que é recepção. A recepção é uma perspectiva teórica e metodológica de estudos dentro da área da comunicação, que vem se desenvolvendo com força, principalmente na América Latina e no Brasil a partir dos anos 80. E a grande preocupação é tentar entender a relação dos sujeitos que consomem a mídia com essa mídia, com os meios de comunicação. Como é que se dá esse processo de interpretação, de produção de sentidos nos sujeitos a partir daquilo que é produzido, do conteúdo que é veiculado pelos meios de comunicação. Então é uma área de pesquisa em comunicação que tem expressividade na nossa área e vem se desenvolvendo muito também nas universidades do Rio Grande do Sul. Nós temos importantes pesquisadores da recepção nas nossas universidades gaúchas. E qual é o objetivo desse evento? O objetivo do evento é promover um momento de encontro e de interação entre esses pesquisadores. Esse ano a gente está recebendo participantes aqui na Universidade Federal de Santa Maria. A organização do evento é do programa de pós-graduação em comunicação. E a gente busca um momento de troca, de parceria e de proximidade mesmo entre quem está pesquisando, quem se preocupa em trabalhar a abordagem da recepção, do consumo, da interpretação a partir da mídia nas universidades, principalmente com foco no Rio Grande do Sul, já que é uma jornada gaúcha, mas nós recebemos inscritos também de outros estados brasileiros que querem dialogar conosco. Obrigada, Liliane. E agora então eu gostaria que a Viviane comentasse um pouco sobre a programação do evento, como vai funcionar esses dois dias. Bom, nós organizamos o evento de forma que contemple mesas com palestras pela manhã e à tarde os GTs, os grupos de trabalho, em que então mestrandos, mesmo graduandos de iniciação científica e doutorandos, possam então dialogar dentro da temática geral do evento. Então nós temos a conferência da abertura com a professora Maria Imaculata Vassalo Lopes, que ela é referência nacional no estudo de telenovela, ficção televisiva, a professora da USP, tem vários livros nessa área, na quinta-feira de manhã. Na sexta-feira nós temos duas mesas, uma mesa temática sobre as perspectivas teórico-metodológicas para a pesquisa da recepção e um sobre as mídias e a relação com os jovens, que é uma pesquisa realizada em âmbito nacional, coordenada pela professora Nilda Jax, da URGS. Pela tarde, então, nós vamos ter esse espaço de discussão dos GTs. São mais de 50 inscritos que vão apresentar seus trabalhos, dialogar, dentro de temáticas que estão relacionadas à recepção. Ficção televisiva, estudos de gênero, jornalismo, publicidade, consumo, são temas, então, que vão perpassar esses GTs e essas discussões que vão acontecer nessas duas tardes. E as inscrições vão até quando para participar do evento? As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, dia 13, e o valor vai ser pago no momento do credenciamento, na quinta-feira, pela manhã. Quinta-feira é dia 17, então, e dia 18, que vai acontecer a segunda jornada gaúcha de pesquisadores de recepção. Voltamos ao estúdio com Jair Alam. E daí, ficou interessado? Se quiser se inscrever na jornada ou até mesmo buscar mais informações, então acesse o site que aparece aí na sua tela. Correu ontem o lançamento da 19ª edição da revista TXT, produzida pelos alunos do terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade. Essa edição tem como destaque o envolvimento da Universidade com a ditadura militar e as mudanças na forma de ingresso da UFSM. O lançamento foi no Café Cristal e foi aberto ao público. E atenção, alunos da graduação e da pós. O período de matrícula para o próximo semestre inicia nesta sexta-feira. A solicitação de matrícula pode ser feita pela internet até o dia 25 de julho, através do portal do aluno. Vamos ao intervalo. E já voltamos. Na volta, saiba como foi o recital de canto e piano que ocorreu ontem aqui na Universidade. É isso aí, estamos de volta. Ontem, os alunos do curso de música exibiram seus conhecimentos em recital aberto ao público. O evento aproximou os ouvintes do estilo, muitas vezes esquecido, que é a música clássica. O anfiteatro Caixa Preta contou com uma bela programação musical nesta quinta-feira, dia 10 de julho. Os alunos do curso de música canto divulgaram repertório de clássicos trabalhados em aula. O estilo clássico de artistas como Mozart e Handel foi escolhido para dar voz ao repertório da apresentação de canto deste ano. O instrumento de acompanhamento no recital foi o piano. As apresentações são uma oportunidade para os acadêmicos exercitarem a futura profissão. E também uma forma de sentir a recepção do público e avaliar seu trabalho. A importância é que é exatamente por isso que a gente aprende. A gente aprende para poder apresentar. Se a gente não apresentar, não tem muito sentido algumas coisas. Em primeiro lugar, sempre tem o nervoso, né, que a gente não tem como controlar. Ou melhor, até tem, mas é difícil. Mas acho que a importância é de apresentar aquilo que tu estuda na aula e poder ser visto pelo público e receber depois os cumprimentos, os parabéns do pessoal que nos assiste. Eu acho que a música faz parte da nossa vida, né, faz parte da vida de todo mundo. E para nós ter essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente se esforça no curso de música, é muito importante. É um momento muito feliz para nós, enquanto alunos, de poder estar confraternizando com o público. E eu acredito que também para o público, que todos saímos muito felizes sempre, cada vez que acontece um recital. A experiência representa um contato inicial com os espectadores de sua obra. Não, é importante para os alunos terem esse contato com o público, para que amanhã na vida profissional deles, eles não tenham, assim, esse susto de enfrentar a plateia. Então é muito importante esses concertos, esses recitais, durante o curso que eles fazem, para ter esse contato. É a experiência muito importante que acontece nesse momento no palco. Bonito, hein? Pois é, né? É importante oferecer ao público acadêmico esse contato com a música erudida. Vamos mais a um intervalo e na volta a oportunidades e o projeto que desenvolve carrinhos de lomba. Fique com a gente. E amanhã acontece a décima edição do projeto Recriar Carrinhos de Lomba. A brincadeira é que se tornou coisa séria para os alunos do curso de desenho em industrial aqui da UFSM. No último mês, o vídeo de dois primos do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, virou febre na internet. O bordão, tá calipando esse carrinho, Arcos? Virou meme nas redes sociais. No vídeo, um dos meninos narra a descida de carrinho de lomba do primo. Uma brincadeira que já passou por muitas gerações. Aqui na UFSM, os alunos do curso de desenho industrial também andam de carrinho de lomba. Mas, com uma brincadeira, os estudantes aproveitam para desenvolver projetos e ajudar instituições filantrópicas de Santa Maria. Na sua décima edição, o projeto Recriar Carrinhos de Lomba é uma oportunidade para os alunos desenvolverem novas propostas técnicas e conceituais para esses carrinhos. Surgiu com o novo currículo do curso de desenho industrial, que implantava, incluía a disciplina laboratória de solução de problemas. E aí eu tive o prazer de poder construir essa disciplina. E me lembrei, na época, não sei por que, circunstância da memória dos brinquedos antigos, que eu mesmo brinquei. E aí eu incluí uma série de brinquedos, dentre eles os carrinhos de lomba. Propus para a turma. Como a turma do primeiro ano dessa disciplina se entusiasmou muito, gostou muito e o projeto repercutiu, a coisa continuou. A partir da estrutura de tágua e dos dois eixos, os alunos desenvolvem modelos muito criativos. Este ano, nove carrinhos foram desenvolvidos com nomes para lá de animal. Tem o tigrão, o ornitorrinco espião e até bel, o cabra macho. O objetivo que a gente recebeu como tema geral eram bichos do zoológico. E um tema específico que ficou para cada grupo era um determinado animal. E nós recebemos esse felino, que de início era um outro animal, mas ele era uma chacatirica, então a gente quis mudar e pegar algo que fosse mais próximo do que a gente queria realizar e trabalhar a geometria em cima dele. Neste sábado, os modelos vão para a rua Serafim Valandro, no centro de Santa Maria. A ideia é fazer a comunidade interagir e andar nos carrinhos. No final do evento, eles vão ser doados para instituições sociais da cidade. Eu acho legal porque a gente acaba colocando a mão na massa e depois tem toda uma interação e dá para chamar todo mundo para assistir. E os primos lá de Santa Catarina, ah, eles vão adorar essa ideia. Vai, 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 vai! Jornal da FSM fica por aqui. Você pode nos assistir também na internet pelo site fsm.br barra tvcampos. E como de costume, você pode enviar sugestões, ideias e matéria para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15 arroba de e-mail ponto com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 e depois às 9h da noite. Obrigado, bom fim de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho